Bum tchá tchá, bum tchá tududum Tchá tchá tududum Tchá tchá tududum Tchá tchá tududum Tchá tududum Tchá tududum Tchá tududum Tchá tududum Tchá tududum O funk da xoxota preza a subversão Então vem minha amiga, vem fazer revolução Aqui não tem machismo, não aceito opressão Aqui tu não tem voz patriarca do vacilão Tchá tududum 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 É o funk da xoxota É o funk, vem a vulva amiga, vem pro funk, vem dançar Eu quero marchar juntas e o amor compartilhar O meu corpo me pertence, o que eu quero é liberdade Vamos politizar a putaria e a sacanagem Chota, 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 chota Chota, 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 chota É o funk da chuchota Chota, 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 chota É o funk, aqui não tem machismo, não aceito opressão Aqui tu não tem voz patriarca do Brasilão Meu corpo e minha vida tu não vai disciplinar Pra exercer minha autonomia, meu refrão eu vou contar Chota, 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 chota É o funk da chuchota Chota, 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 chota É o funk Desejo a toda sapatona a vida longa Pra que elas façam nessa luta mais uma vitória